A natureza é inspiradora. Ela ensina que a vida é um ciclo e que tudo se transforma. Está chegando em Perdizes. Domo, o novo lançamento da Calas. A semente de uma nova vida, inspirado no que a natureza tem de melhor. Cercado por ótimas opções de infraestrutura, o Domo está localizado entre ruas tranquilas e arborizadas, próximo de tudo o que você precisa. São apartamentos amplos, com três suítes e plantas diferenciadas que valorizam o conforto e a sofisticação. Espaços que cuidam do corpo e da mente. Com opções surpreendentes para aproveitar os dias com a família e os amigos. Um empreendimento com mirante exclusivo para o Parque da Água Branca. Deixe a natureza inspirar a sua vida. Domo, é hora de colher o que a vida tem de melhor.